Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao mais um episódio do Sentir Europa, programa da DMTV, Diário Domingo TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Agradecemos a oportunidade de nos ajudar a sentir e a compreender o funcionamento da União Europeia, bem como algumas das ações em Portugal relacionadas com a sua atividade como eurodeputada. Recordamos que a professora Isabel Estrada Carvalhais foi eleita nas listas do Partido Socialista, que faz parte do Grupo de Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, SND, no Parlamento Europeu. Integra a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, faz parte da Comissão das Pescas e da Delegação para as Relações com os Estados Unidos. Bem-vinda, senhora e eurodeputada. Obrigada, Francisco. Lembramos que o programa está organizado em três rúbricas. Deputada em Ação, Hora Explique e Minuta Europa. E nesta edição, na rúbrica Deputada em Ação, vamos falar precisamente sobre a ação da senhora eurodeputada. Recentemente foi considerada a deputada mais influente no Parlamento Europeu, na área da Agricultura e Pescas, pelo Ranking Influence Index, de 2024, da EU Matrix. Sente que é um reconhecimento do trabalho feito durante estes anos, isto é o quê? Sente o quê? Um bocadinho de vaidade, satisfação, orgulho, dever cumprido, responsabilidade. Como é que vê esta distinção? Olha, antes de mais, Francisco, eu quero agradecer o facto de termos sempre esta oportunidade mensalmente, de conversarmos um bocadinho com quem nos segue neste programa e eu espero que as pessoas ao longo destes meses tenham conseguido perceber um bocadinho melhor o funcionamento da Europa. Sim. É essa a minha expectativa. Sim, sim, sim. E eu, de facto, vaidosa não sou, quem me conhece, portanto, não é uma questão de vaidade, claro, ficámos sempre satisfeitos e eu particularmente fiquei surpreendida também, fiquei muito contente, porque não deixa de ser um reconhecimento. Olhando para os critérios, porque eu quis também compreender, mas critérios é que são estes, que levam a fazer este tipo de avaliação e, de facto, tem a ver com o trabalho que se faz, os relatórios legislativos, se se é ou se não é coordenador de comissões e, portanto, tudo isto acaba por ter influência, o trabalho, não é pelos lindos olhos, é, de facto, pelo trabalho que se vai fazendo. Mas ninguém trabalha, ou eu pelo menos não trabalho para os rankings, se calhar outras pessoas depois a seguir também dizem o mesmo que eu, mas eu, de facto, não trabalho para os rankings, até porque quando cheguei ao Parlamento Europeu nem sabia que eles existiam e sei que eles também se foram transformando ao longo dos anos para se tornarem mais transparentes, etc. Agora, o que me deixa ainda mais satisfeita, e aí sim com sentido de responsabilidade, um pouco com sentido de dever cumprido, é ver que há este respeito por parte dos colegas eurodeputados, de outras nacionalidades e também portugueses, ver que há um trabalho que foi feito aqui a nível local, distrital, regional, que mostra que é possível estarmos na Europa sem descurarmos os nossos territórios, sem deixarmos de falar com os nossos concidadãos, com aqueles que nos elegem, e isso para mim é mais importante do que qualquer outra coisa. O estar como a mais influente da agricultura e pescas, enfim, eu fico muito contente, é de facto mais pela quantidade de relatórios que eu tive, muitos deles legislativos, mas foram, devo dizer até, os relatórios não legislativos, ou seja, aqueles que não levam à criação do regulamento, os que mais trabalho me deram, e que muitas vezes até são menos visíveis se calhar, mas que implicam, todos eles, implicam negociação, implicam aprender a falar muito com pessoas, com grupos políticos, que pensam de forma muito diferente, sim, e que se pautam por valores também por vezes muito distintos, e isto negociar sem perder a noção de quem somos, quais são os nossos valores, quais são os valores que nos identificam com o nosso grupo político, quais são os valores que são relevantes também para o nosso país, isso é fundamental. E isso significa que quem está atento a fazer este ranking, vê o trabalho realizado também em Portugal. Sim, aquilo, não, eu não sei se eles olham muito, é mais trabalho parlamentar, sim, 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 e são essencialmente métricas, ou seja, olha-se muito para trabalhos quantitativos e depois determinadas funções que se têm, é evidente, se alguém é vice-presidente, enfim, os cargos também são relevantes, o ser-se coordenador, como no meu caso, do grupo das pescas para o meu grupo político, logo à partida, é um fator muito importante, entre outros, de facto, mas eu acho que eles até não, daquilo que eu vi, não contemplam aquilo que nós fazemos em termos de ação local, porque isso fica para cada um, mas eu, se tiver que valorizar, valorizo imenso o trabalho que tenho feito a nível local. Aproveitando esta rúbrica Horas Explique, precisamente para nos especificar melhor quais são os critérios desta distinção, o que é que leva a este ranking? Eu acho que, de alguma maneira, já respondi na pergunta anterior, e há uma coisa, estes critérios são públicos, portanto, as pessoas que façam a busca sobre estes indexes que são criados, vêem lá quais são os critérios, o que é que é relevante ou o que é que não é relevante e vem a classificação e, portanto, facilmente têm acesso a essa informação, acho que ela é muito, é intuitiva, digamos, não é difícil chegar a esse site e ver como é que, efetivamente, aquilo é elaborado. É sobretudo uma classificação que representa, como já disse a Andrea, muito trabalho, não é? Representa muito trabalho, assim como ter ficado na short list, vamos dizer assim, na lista pequenina dos que foram nomeados para categorias, neste caso foi para a categoria dos defensores da juventude e eu acho que, eu não fiz propriamente relatórios sobre a juventude, mas se houve, uma das lutas que eu travei foi da defesa pelos jovens no mundo rural e pela renovação geracional na agricultura e, portanto, isso significa que alguém, não é no parlamento, é fora do parlamento, alguém, entidades diversas que, não sabemos quais, estiveram atentas e perceberam a relevância do trabalho. Isso é sempre positivo, é agradável, não é para isso que se trabalha, mas é sempre bom. Pronto. E para quem já nos conhece, na rubrica Europa ao Minuto, aqueles que já nos acompanham sabem que é centrada na atualidade dos temas discutidos no Parlamento Europeu, mais concretamente na Semana do Plenário Europeu. Ora, esta semana o Grupo S&D, à que pertence, a senhora deputada, organizou o encontro My Choice, My Voice, que juntou mais de 500 jovens de toda a Europa nesse evento. É público e notório que os jovens andam algo aliados da política e de muito envolvimento social, mas sente que é este o caminho, é por aqui que temos que ir, chamando os jovens para participar diretamente? É fundamental. Já agora também aproveito esta oportunidade, porque eu sei que muitas vezes as pessoas têm um bocadinho de dificuldade, e eu entendo, em fixar o nome deste grupo político, que é o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Por acaso foi uma coisa que nós nunca chegamos a explicar no programa, mas socialistas e democratas porquê? Porque a designação dos partidos não é a mesma em todos os países. E em alguns países, como Portugal ou Espanha, é o Partido Socialista, mas, por exemplo, na Dinamarca, é o Partido Social Democrata e, portanto, para enquadrar estas diferentes designações… Exatamente. É boraja. Exato. Ora bem. Mas é por essa razão. Portanto, há aqui uma explicação até histórica mesmo para ter estas designações. Depois, este encontro, My Vice, My Choice. Portanto, a minha voz, a minha escolha. O fundamental que nós quisemos transmitir com estes 500 jovens de toda a Europa, e também estiveram lá 20 jovens portugueses, é mostrar precisamente que as escolhas que fazemos para o projeto europeu, aquilo que nós queremos em áreas como a habitação, o emprego, os direitos das mulheres, os direitos das minorias, os direitos da comunidade LGBT, as questões migratórias, as opções, as escolhas que nós queremos, implicam que nós tenhamos voz. E, portanto, se queremos tomar determinado rumo, ter determinado caminho, nós temos que fazer uso da nossa voz. E quisemos, antes de mais, ouvir aqueles jovens, o que é que eles têm para nos dizer, o que é que os inquieta. Foi muito interessante. Eu estive lá em algumas questões e foi muito interessante as preocupações que eles têm com a temática da habitação, que não é uma preocupação só portuguesa, é de todos. Como é que eles acham que, de facto, a própria Comissão Europeia, a União Europeia em si, deve também chamar a si esta responsabilidade, apesar de tradicionalmente ser vista como uma área que não entra na esfera da ação da União Europeia. foi interessante ver a visão que eles têm sobre a imigração e sentir, e isto é muito importante, que eles entendem a imigração, não é ela como um problema, não é ela que é a grande dificuldade. O problema está sobretudo depois na forma como nós os podemos melhor incluir na nossa sociedade. está na habitação, porque tem que ter também dignidade na sua habitação. Ou seja, ver jovens que olham para estas questões e não olham de forma racista, xenófoba, preconceituosa, exclusiva, excludente, isto mostra-nos o quê? Para já que não podemos ser assim tão categóricos e eu não gosto de nada quando se faz aquelas avaliações de que os jovens não se interessam pela política, os jovens estão alienados da política, os jovens eu acho que eles estão até muito, muito empenhados, muito comprometidos com as questões políticas. O que eles depois terão é diferentes formas, diferentes respostas e em alguns casos não estão a saber encontrar resposta. Ou seja, têm perguntas, têm inquietações e isso revela compromisso político. Quando um jovem, por exemplo, está preocupado com o seu futuro profissional, há uma dimensão política nesta. Portanto, dizer que ele não está interessado na política não é correto. Agora, o que muitas vezes está a faltar é ele compreender qual é o caminho que pode seguir e aí é importante que haja jovens que possam transmitir uma mensagem de esperança, que mostrem que é possível pensar de uma forma progressista, humanista, inclusiva sobre estas questões e que depois saibam passar também esta mensagem para os que estão mais mais encantados, mais amedrontados, mais céticos e o que é próprio, o que é natural dos tempos muito difíceis que nós atravessamos a nível mundial. E, portanto, este encontro destes 500 jovens foi um momento, ao mesmo tempo, de enorme esperança porque vemos que há todo um futuro que pode ser concretizado, mas lá está. Para isso ser concretizado, essa opção, essa choice, essa escolha, que não é que tem a desiguação, tem que ter uma voz. E essa voz implica votar, implica ir às urnas e dizer como é que eu acho que com o meu voto vou ajudar à construção de uma Europa que seja mais inclusiva, mais justa, mais solidária, porque nós não podemos pensar que vamos lá votar apenas como um voto de protesto e que aquilo depois não tem consequências no tipo de Europa que vamos ter. Queremos políticas públicas europeias que nos ajudem a resolver problemas da habitação, que respondam às questões das alterações climáticas, que ajudem no fundo aqui a equilibrar as questões da sustentabilidade ambiental, mas também aquilo que são os jovens agricultores, os seus direitos a uma vida digna no mundo rural. Então aí temos que pensar bem o tipo de voto que estamos a fazer, porque tudo tem uma consequência. E esta é precisamente, estamos a aproximar a altura das eleições, dia 9 de junho, e este é um apelo que se deve fazer sempre, não é? Esta é a importância deles fazerem essa escolha porque a sua escolha tem implicações na vida de todos. Eu acho, é muito importante que os nossos jovens pensem o seguinte, votar no dia 9 de junho, não é só os jovens, nós estamos sempre a por um ônus, uma carga muito pesada nos jovens, enfim, se calhar até outras partes da população, outras faixas etárias também deveriam estar aqui a ser chamadas a esta reflexão, é que o exercício deste direito democrático e deste dever cívico no dia 9 de junho é muito importante para o futuro do projeto europeu e nós temos de ter consciência de quais são os equilíbrios políticos que nós queremos ter no Parlamento Europeu que garantam que esse projeto europeu vai ter futuro. Porque nós temos um crescimento muito grande, e isto tem que ser dito com toda a frontalidade, de alas dentro do Parlamento Europeu que estão, no fundo, a minar o projeto europeu. Ou não têm um pensamento aprofundado nos próprios países, portanto as questões europeias não são sequer muito abordadas, mas basicamente os que lá estão têm uma postura que é contrária a tudo aquilo que são os tais valores que estamos sempre aqui a falar, solidariedade, inclusão, pelo contrário, é uma ideia de uma Europa proteccionista, uma Europa fechada, uma Europa de muros, uma Europa de fronteiras, uma Europa em que voltamos a ter fronteiras mesmo entre países que são da União, é uma visão de retrocesso dos direitos das mulheres. Nós não nos esqueçamos que, por exemplo, há no Parlamento Europeu partidos no grupo da extrema direita, claramente temos de o dizer, que defendiam que existissem zonas, como é que isto se diz em português, livres da presença de pessoas com outras identidades de género, que achavam que isto fazia sentido quando foi falado na Polónia e na Hungria, as gay free zones, ou seja, zonas de apartheid, uma espécie de apartheid, nesta zona, nesta área da cidade não podem estar pessoas que de alguma maneira revelem ter uma identidade de género diferente. Ora, isto não é fazer aqui a apologia desta ou daquela identidade de género, é chamar a atenção para o seguinte, nós vivemos em sociedades que têm procurado ser cada vez mais civilizadas, inclusivas, respeitadoras das diferenças e, portanto, isto é um retrocesso, o querer criar, no fundo, apartheidas, o querer criar separações entre as pessoas em função da cor da sua pele, em função da sua etnia, em função da sua proveniência geográfica ou em função da sua identidade de género, isto deve nos fazer pensar. E, portanto, é pensar também que quando se vota, está-se a votar para ou enfraquecer ou reforçar este tipo de discursos no Parlamento Europeu e que depois não são só discursos, transformam-se em legislação. E quando damos por nós, e espero que isso nunca venha a acontecer, teremos uma coisa que já não é o projeto europeu, inclusivo, é o solidário, etc. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem, pois, mas isto de solidário também não tem muito, precisamente, e é sempre esta a linha que eu tenho muitas vezes sublinhado, é um projeto, portanto, é sempre uma luta e por isso é que ela tem que ser reforçada a cada cinco anos nas eleições, mas também através das iniciativas de cidadania europeia, das petições, através do nosso engajamento, do nosso compromisso, da nossa presença na sociedade civil, porque isto tem que estar sempre em construção. A última coisa ou a pior coisa que podemos fazer é achar que os nossos direitos cívicos, as nossas liberdades, os direitos das mulheres, etc., estão garantidos. Nunca nada está garantido. E, portanto, é sempre uma luta, é sempre um projeto em construção. Exatamente. Muito bem. Estamos, praticamente, de certa forma, quase no fim de uma temporada. Está, até tendo em conta o trabalho que foi feito, reconhecido pelos seus pares, está disponível para mais um mandato no Parlamento Europeu, se for convidado? Eu tenho essa disponibilidade para dar continuidade a um trabalho que tem sido muito elogiado e, aliás, tenho sido muito confrontada com essa expectativa de que possa haver continuidade deste trabalho. Desde logo, porque também nunca há muitas pessoas, de facto, e isso é medito em muitas circunstâncias, que se tenham envolvido tanto na defesa das questões rurais, da juventude no mundo rural. Não são, propriamente, as áreas mais apelativas, mais apetecíveis e, portanto, quem trabalha estas áreas, e são muitas associações, são muitas organizações, são muitas entidades ao nível europeu, sentem que é preciso haver vozes enérgicas, dinâmicas, e que, de alguma forma, lutem também pela dignidade do mundo rural. Mas não é só do mundo rural, também, no fundo, estamos aqui a falar de pessoas, porque o rural só existe com pessoas. E, portanto, sentem essa disponibilidade para continuar um trabalho, porque acho que é um trabalho que ainda está a meio, é um trabalho que ainda está a ser desenvolvido, que pode ainda dar mais frutos e, portanto, acho que o meu balanço, nós somos sempre maus juízes em causa própria, mas o balanço que eu faço é um balanço positivo e todos os ecos que me chegam são sempre positivos e, portanto, assim espero. Muito bem, muito obrigado. E chegámos ao fim deste programa e desta temporada. Muito obrigada. Esperemos retomar na próxima temporada, porque, próximamente, haverá eleições, como já dissemos, não vamos estar em programa durante os atos eleitorais ou pré-campanha. Agradecemos penhoradamente à professora. Eu agradeço muito. Esta disponibilidade também para ajudar a compreender a Europa e a explicar tanta coisa que é sobre Portugal e sobre a Europa e no mundo, que diz respeito a todos nós. Portanto, pode acompanhar este programa em podcast e em todas as nossas redes sociais. E amanhã também na edição impressa do Diário do Minho. Muito obrigado. Até a próxima. Música 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 Música